Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Em breve irá acontecer a Labda 3.3. Eu chuto que dia 26, sim, sábado depois de lançar esse vídeo, porque a gente tá chegando na hora dela, e se tá chegando na hora dela é hora daquele meu típico resumo de o que vai ter nela. Quem sou eu? Eu sou o HMC Granbr, seu criador, que costuma falar de build e dica coisa não oficial do Genshin Impact. Pra quem não sabe, eu faço live na Twitch de segunda a sexta, seis e meia, cola lá pra dar um apoio, e se a live oficial for sábado e eu tiver condições de streamar ela, eu vou streamar na Twitch, o link na descrição. Mas agora vamos falar do que vocês querem saber mesmo, do que vai ter nessa live, do que vai ter na 3.3, afinal de contas. Primeira coisa que eu tenho que lembrar vocês, código. Então fiquem atentos. 3 codiguinho, 300 geminhas, show de bola. Só que vocês estão interessados nos banners, né? Então vamos comentar um pouquinho. O Scaramouche também vai trazer sua arma nova, um catalisador, que tem ataque base alto, sim alto, isso aqui não é tão alto quanto a armadilha, ele tem mais ataque base. Também vai dar dano crítico, então é uma passiva, que dá velocidade de ataque normal pro usuário, e que também aumenta o bônus de dano para ataques normais após usar uma habilidade elemental. O que combina totalmente com o Scaramouche. Ah, essa arma sim, ela vai ser boa. Com certeza vai ser boa, não tem como essa arma ser ruim, não tem. Uma outra arma que também vamos ganhar, só que ela vai ser através do evento principal, que é um evento de meio ping-pong ou ping-pong bem irado que vai ter em Nados Humanos. Vai ser uma espada de proficiência, cuja passiva é, ao acertar um inimigo, este inimigo e apenas esse inimigo, vai ficar marcado e vai receber 32% a mais de dano, se a memória não me falha, por uns 10 segundos apenas de quem utilizar a espada. Então vai ser uma espada boa pra DPS, derrotou o inimigo, a marca, resata o cooldown dela, e as podem bater em outro inimigo e usar. Não derrotou, em 15 segundos, você tem outra marca, ou seja, 5 segundos de intervalo se não derrotar o inimigo. Não parece que essa é uma arma tão quebrada, mas quem sabe aqui é quem gosta. Quem sabe outros personagens de proficiência gostam, não é mesmo? Mais ou menos nesta região, vamos ganhar um novo domínio, que trará artefatos novos também. Esses artefatos são muito bons, vai ser um domínio que na minha opinião vai valer muito a pena. Um é o Sete do Scaramouche, que dá 15% de dano a Nemo, e que após dar um ataque carregado, vai fazer alguns efeitos. Dá velocidade de ataque e dá um aumento de dano brutal, 50% em ataques normais, carregados e imersivos. Aham, imersivos. Temos um concorrente a altura para aqueles set de artefatos horrorosos do Shao. É, só que não é tudo isso não, tem mais. O outro artefato é muito bom porque ele dá proficiência e aumenta bastante o dano dos núcleos dendro. Tá, mas quanto que aumenta bastante? Aumenta por base, 40% da última vez que eu vi. E a cada dano que esses núcleos dendro forem dano, seja o núcleo dendro ou sua variação de... Seja o núcleo dendro ou sua variação de Pyro Electro, vai aumentando em 25% esse bônus de dano, até 4 vezes. Totalizando 140% a mais de dano nos núcleos dendro. Caramba hein, lá vou ter que farmar de novo para minha cookie. E o pessoal do Toma de Burgeon... Se deu bem. Ou se se deu bem. Lógico, é capaz que a Nahida e a Nilou também apreciam esse artefato. Mas o tempo é quem vai dizer. Mas uma coisa que o tempo vai falar também, é se realmente vão ser esses os reruns que nós vamos ter. Porque galera, as coisas apontam bem interessante. Porque... O evento principal é em Nazuma e parece que tem alguma coisa a ver com o Ito. Então, parece que talvez o Ito tenha um rerun na 3.3, junto do Scaramouche, em outras palavras. Farozan e Goro vão estar no banner. Porque o Goro sempre veio com o Ito. E eu estou achando que a Farozan vai ser o que? Vai ser a mesma coisa que o Goro e que a Sara. E que coisa? A Raiden vai ter parte na lore. E parece que por causa disso, sim. A Raiden pode estar na segunda parte da versão, para quem quiser pegar ela. E que nem o Goro, que nem a Farozan como eu suponho... Sim, a Sara deve estar junto. E para terminar no caso, parece que vamos ter também o Ayato. Eu não sei o que pode vir de 4 estrelas com o Ayato. Pode ser que seja Yujin ou outra coisa. Não sei. Mas o Ayato pode ser que venha também. O Ayato, acho que é o mais provável que possa mudar. Porque já que os cara errou uma vez... Mas os outros, eu acho que não. Porque o evento tem a ver com o Ito. O Scaramouche tem a ver com a Lore. Então, eu acho que pelo menos a Raiden e o Ito devem vir. Porque afinal de contas, eles têm importâncias na Lore que fazem pensar que sim. Eles devem estar presentes. E com isso, nós já sabemos alguns dos 4 estrelas também que vão ter Hebra. E as armas? Pois é. Vai ser umas armas bem daora que vai ser. A arma do Ito com a do Scaramouche. Vai dar bom. A arma da Raiden com a arma do Ayato. Vai dar bom. Ah, e o que será que vão fazer para estragar esses banners? Porque banner de arma raramente é bom que nem esses dois parecem que vão ser. Ou se é raramente. Para quem não se lembra, o Sino recentemente na 3.2 comentou um pouquinho a respeito do TCG do Genshin Impact. Ele vai vir na 3.3. E eu acho que essa altura do campeonato eu já devo ter soltado para vocês um vídeo. Com tudo que a gente entende. Com tudo que a gente sabe dele. Então, eu vou linkar aqui no card para você que quer saber um pouco mais do TCG. Aquilo que talvez pode acabar salvando Endgame do Genshin? Ajudando a gente criador de conteúdo? Criando torneios mais fáceis de serem feitos do que os de abismo? É, uma nova gameplay pesada tá vindo aí. Tipo uma... Tipo um sistema de requisição, de reputação. Ai ai, vamos ver como é que vai ficar a cauda do gato depois disso. Quando se trata de eventos, vai acontecer o que? Vamos ter pelo menos 4 eventos. Eu não tenho certeza se vai ter algum outro. Mas o esquema é... Vamos ter um que vai ser esse de ping-ball ou ping-pong que vai ter lá em Inazuma. Parece que é o que? Você vai ficar rebatendo uma bolinha e quebrando uns tijolinhos. E esses tijolinhos eles tem elementos. E dependendo do personagem que você usar. Você pode interagir com o elemento do tijolinho pra quebrar mais rápido. Tipo um sistema de reação realmente tá incluso nesses tijolinhos. Um outro evento que eu lembro também. É de caçar balões espalhados por monte o estádio. Vai ser bem bacaninha. Um que vamos ter que eu lembro também. É aquele evento que é fantástico pra você novato. Que é um evento que você vai conseguir fazer. Você sabe daquelas dungeons que já vem com os personagens com builds feitas. Que você só pega eles. Monta sua equipe. Entra. Pega buff aqui. Pega buff ali. Derrota mais status. Libera a sala do chefe. Pula. Ele vai estar presente. Então assim. Não perca sua oportunidade. É um evento muito bom pra você testar personagens que não tem. Ou que eles não estão buildados. Você tem receio em buildar. Nada melhor do que um teste na prática. Não é mesmo? É isso. E por fim. Vamos ter um retorno. Eu acho que é o que? Windy Triss que é o nome do evento. O Picsconde. Dessa vez parece que vai ter algumas localidades com ser em Inazuma e algumas em Sumero também. É Picsconde. Pessoal alguns adoram outros odeiam. E parece que vai ter novos objetos que você vai poder se camuflar. É. Tem que ter né. Porque a gente está em Inazuma agora em Sumero. Então tem que ter os objetos de onde? De Inazuma e de Sumero. Que ele é o que né. A princípio é isso que eu me lembro a respeito da 3.3. Do que eu acho que pode ter na live. Eu não tenho certeza se vai ser nesse fim de semana. Pode ser no seguinte. Eu espero que esteja no fim de semana pra poder cobrir com vocês. E vocês já sabem. Tendo a live. Provavelmente no próximo dia útil a gente deve estar tendo o resuminho do que é das gemas. Beleza. Então não se esqueçam. Já tem vídeo. Já tem vídeo de tudo que eu falei aqui. Já tem vídeo falando de Skarmulch. Da Farozan. E acredite. A Farozan vai ser muito boa pro Reizou. Ou se vai ser. Bom. Mas enfim. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então falou. Tchau pra você.